Bom, boa noite galera. Hoje eu estou aqui tendo pela primeira vez o prazer de experimentar com um pouco mais de calma e com o projetor ligado, apontando por uma superfície aí, o Heavy M. O Heavy M é um software que uma galera lá da França disponibilizou em versão beta, a princípio para Windows e um software que, pelo que eu estou vendo aqui, eu já tinha ficado muito curioso quando vi os primeiros releases e estou achando muito bacana hoje com essa primeira impressão. Já tinha mexido nele, porém não com o projetor ligado, então hoje, primeira vez com o projetor ligado, eu tive alguma dificuldade com arquivos Move, mandava os arquivos e a maioria dos arquivos não entrava no Heavy M. E eu percebi que alguns pacotes que eu tenho aqui, que foram presenteados pelo Alex, da Slim Led, Flash Led, funcionam muito bem. Eles são Moves, eu creio que são Moves H.264, porém não são todos H.264 que estão rolando não. Mas esse pacote aqui, o Let's Go Party, o Love, alguns pacotes aqui estão rolando bem bacana. Estou até pensando, eu acho que vou disponibilizar esses pacotes aqui e postar o link no grupo do Heavy M English aí no Heavy M França, para a galera poder ter alguns loops que funcionem com certeza. Na minha máquina aqui está funcionando bacana. Ele tem duas interfaces, o Heavy M, uma delas é a interface Face, onde você cria pontos e cria superfícies. Na verdade, aqui que você desenha a superfície a ser mapeada, você pode colocar aqui um guia de coordenadas. onde você pode visualizar melhor quando você estiver desenhando as superfícies de mapeamento. E depois que você desenha a superfície, ele vai ficar mais ou menos, vai ficar sem, vai ficar só o desenho, né? Na verdade, é a primeira vez quando ele fica, ou fica somente o desenho assim. Esse é um stroke animado muito bacana que tem, ele tem um border e o line. O line é esse que está girando e o border é aquele que está só marcando. Aqui eu estou mexendo no parâmetro feeling, ou seja, preenchimento, e ele preenche a forma com o loop que eu designei ali. Ele tem várias funcionalidades muito bacanas. Tem esse efeito aqui que é como se fosse uma repetição, um repeat. forma tipo um radar, e aqui o conteúdo de vídeo que eu coloquei, né? Junto com esse stroke animado e o border ali que eu coloquei, o edit, deixa eu colocar aqui, isso, beleza. Vou tirar agora o repeat. Vai ficar só o border e o conteúdo ali. Além da interface face, tem a interface scene. A interface scene, você escolhe aquele arquivo de vídeo, um por vez, que você escolhe, você designa em que lugar, que região da área mapeada você vai colocar. Quer ver? Eu vou mover aqui só para vocês verem. Olha ali, ó. Tá vendo? Você define onde você quer que vá esse arquivo de vídeo que você escolheu. Então, no caso aqui, eu coloquei, só dá para escolher um, né? A princípio, eu creio aqui em versões posteriores, vamos poder mexer, inserindo mais de um arquivo de vídeo nas superfícies, né? E eu ainda não entendi muito bem como funciona a questão das cenas aqui. Mas logo, logo eu vou estudar um pouquinho mais. Eu creio que dê para você colocar um arquivo de vídeo em cada cena e ficar meio que variando esses arquivos ali na interface. Além disso, ele tem algumas coisas bem interessantes, como é um rotation aqui, ó. Esse rotation é bem bacana, olha. Porque ele dá uma impressão de movimento, né? Ele tem o rotation no XYZ. Então, é muito bacana, olha lá. Você habilita e ele faz essa movimentação bem bacana, hein? Quando você desabilita, ele volta ao normal. Volta ao normal. Tem alguns efeitos como o convergence, que é um... como se fosse um glitch, né? Tem o efeito glow, muito bacana. Aqui o efeito glow, muito legal esse efeito glow, principalmente no contorno animado. Ele dá um brilho todo especial aí para os arquivos de vídeo, não só para os arquivos de vídeo, mas para o próprio contorno. E fora uma série de efeitos aqui, um shaker, ó. Como se fosse um twist, tweed do Resolume, né? Tem um twist também. Um twist. Ele tem vários efeitinhos bacanas aqui. É uma interface bem simples e bem, como que eu vou dizer, intuitiva. Software muito bacana mesmo. Espero que eu não tenha tapado o microfone mais uma vez aqui do vídeo. E... bacana, galera. Heavy M. Valeu, galera.